Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Miguel, eu sou um super fã do Brasil, é isso mesmo, e hoje estou aqui com mais uma super música, uma música daquelas irresistíveis, é isso mesmo, e hoje há alguém muito jovem que vem aqui cantar, Luan Carbonari, penso que é isso, que é assim que se diz que se pronuncia o nome deste jovem, o melhor lugar do mundo. Se você não conhece, fico por aí, porque é muito bom, certamente, foi muito pedido já e mais uma vez apareceu lá no meu Instagram, você não conhece o meu Instagram, deixa aí, não é nos comentários fixados, mas sim, na descrição do meu vídeo é o penúltimo ou o último link, você vai encontrar lá o meu Instagram, é isso mesmo, vá até lá e inscreva-se, fique por lá, fale comigo, fale com toda a gente, é isso mesmo. E agora sim, vamos para a música, vamos então conhecer o melhor lugar do mundo. Então, bora lá, mas antes disso, claro, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu sugestão para fazer aqui este canal brilhar e ir aí pelo YouTube, escalar o YouTube todo, ok? O melhor canal de react-se, não é bem de react-se, porque é assim, o que se mostra aqui é o melhor do Brasil, não é reagir a nada, é simplesmente mostrar o que o Brasil tem de melhor e eu também quero muito conhecer esse belo país, então agora sim, bora lá para o vídeo. O melhor lugar de se morar é no coração, o melhor lugar de se viver é por perto, desde que as pessoas nos deixem tocar a vida, Essa vida tão doida de viver, o melhor lugar de se amar é no próprio lar, o melhor lugar de se amar é no próprio lar, o melhor lugar de se amar é no próprio lar. Isso mesmo, o Brasil tem muitos artistas assim, tem muitas músicas a solo, só com o violão e é muito, muito bom. Eu espero que este jovem continue aqui com este bom gosto musical. Digam-me lá, é bom gosto musical? Você gosta? Você conhecia ou nunca tinha ouvido falar no nome de Luan Carbonari? Eu penso que é assim que se fala, que se diz, digam-me aí você nos comentários se já conhecia este músico, este jovem músico aí do Brasil. Eu já sei que muita gente já me vem terret, 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 terret por eu ter parado já o vídeo, mas é assim, estes vídeos têm muitos direitos autorais, por isso eu vou ter, logo de início, sempre que dá uma paradinha para, pelo menos, não ser bloqueado. O melhor lugar de se brincar é no mundo, desde que as pessoas nos deixem tocar a vida, essa vida tão doída de viver. Mas o tempo passa e eu não desanimo em dizer pra tudo o que em verso eu te digo. Só queria dizer que te amo, preciso erguer essa pauta, antes que a vida me diga o quanto. Sentirei sua falta, só queria dizer que te amo, preciso erguer essa pauta, antes que a vida me diga o quanto. Sentirei sua falta, o melhor lugar de se cantar é em algum tocar, o melhor lugar de se tocar é no outro. Desde que as pessoas nos deixem tocar, o melhor lugar de se chorar é no colo teu, o melhor lugar de se sorrir é nos olhos. Meus amigos, quem me deu esta sugestão, agora a última vez, lá no meu Instagram, disse que provavelmente esta música tinha sido escrita em homenagem ao Paramãe de Luan Carbonari. E eu não sei se é a realidade ou não, mas você aí desse lado sabe, e vai-me dizer se é verdade que ele escreveu esta música para a mãe. Porque a música é muito bonita e é uma reflexão assim bem grande da vida e das coisas que nós deixamos passar. É verdade. Por isso, muito boa a música. Você não salta o vídeo de esta música. É muito boa. E eu assim, que eu ia acabar o vídeo, vou editar e vou continuar a ouvir esta música. Desde que as pessoas nos deixem tocar a vida Essa vida tão doída de viver Mas o tempo passa e eu não desanimo Em dizer pra tudo o que em verso eu te digo Só queria dizer que te amo Preciso erguer essa pauta Antes que a vida me diga o quanto Sentirei sua falta Só queria dizer que te amo Preciso erguer essa pauta Antes que a vida me diga o quanto Sentirei sua falta Só queria dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo Antes que a vida me diga o quanto Sentirei sua falta E foi esta a música de hoje Que é que você me diz Gostou ou não gostou Diferente daquilo que rola aí No dia-a-dia da música entre os jovens Ou a mesma coisa Diga-me aí você Eu gostei muito da música Diga-me se é original De Luan Carbonari Ou se esta música já é mais antiga Diga-me qual é o surgimento dela Meus amigos Eu gostei muito Gostei muito da voz deste jovem Gostei muito ali desta composição de guitarra Muito, muito calmo Muito, muito lento E muito gostoso de se ouvir Diga-me você Gostou ou não gostou Dê aí mais sugestões para músicas Sei lá Tanta coisa que o Brasil tem de bom E você pode deixar Tanto aqui no Youtube Como lá no Instagram Não se esqueça Inscreva-se no canal Deixe seu like Deixe seu like Amanhã novo vídeo Pois certamente Música provavelmente Ou outra coisa qualquer E então eu vou Então bye Tchau 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 Tchau